Bem pessoas, hoje vamos estar aqui fazendo uma restauração naquele pique, aquele empenho de customizadora e vamos estar aqui tentando recuperar esse espelho que está oxidado. A gente sabe que para nesse momento comprar um espelho assim custa uma fortuna e nós não estamos dispondo de disposição. Então vamos lá, vou iniciar aqui, vou ver o que eu vou fazer e vou fazer aqui um vídeo bem rápido, mostrando a vocês mais ou menos um tal de um passo a passo. Pessoas, para iniciar aqui, eu vou passar aqui um pano molhado, vou limpar bem a madeira, que não está empoeirada. Esse é um dos móveis que está abandonado, quase que abandonado, nem sem uso. Eu vou passar um pano molhado, vai tirar tudo o que eu vou fazer. Eu estou agente de começar essa linha de fora, vou começar, tá? Eu vou iniciar aqui um desenho nesse espelho, para aproveitar o jeito que ele está bem mais escondido nessa parte de cidade. Eu vou fazer um desenho aqui onde eu quero animar, para mim fazer a pintura. Eu vou usar a sal que põe de neve, porque ela já está pronta, eu vou pintar a madeira com ela, vou colocar essa mesma dica. Eu fiz esse desenho aqui, não sei se dá para ouvir, mas vou mostrar aqui. Eu fiz esse desenho aqui com a paletinha, aí eu vou esconder o que está oxidando. Eu fiz uma reserva nessa bolsa aqui da chave, pode ser um pouco mais vazia, vou acrescentar a cola pronta. Eu fiz uma reserva aqui, pode ser um pouco mais vazia, vou acrescentar a cola pronta. Vou iniciar até o esquerdo, eu quero ver como vai ficar. Se eu não gostar, eu vou sambular uma... Não esconde essa detergente para o cheiro. Então, eu fiz um desenho aqui. E só as duas sensações aqui no outro bolinho. Então, vamos lá, vamos lá. É aqui no eixo. E aí 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 no eixo. Dá para ver um desenho. Dá para ver um desenho. Dá para ver sim. Atele super bem no espelho. Muito bem. Você está indo para ver agora. E aí no eixo. Enquanto isso, eu vou pintar. Já volto, então para a gente terminar o estilho. Depois eu fiz uma pintura aqui, uma criatividade aqui, não vou gravar muito, tem que se mensalhar e eu me visto de mim no meio todo o meu coração acelerado. Eu vou mostrar aqui a vocês esse passo aqui. Eu fiz aqui uma borda azuladinha. Eu decidi fazer a bancada com papel adesivo, papel compacto. Eu não vou pintar a penteadeira toda porque eu estou sem o material completo. E aí eu vou dar só essa removada para quando eu tiver todo o material eu faço o restante. Mas aí já deu uma cara nova. Pessoas, eu vou mostrar como é que eu estou fazendo aqui. Vou dar umas leves batidinhas. Pessoas, estou agora aqui aplicando esse papel de parede, papel compacto. E eu estou pulando as etapas do passo a passo, porque é um processo que vocês já conhecem. É pintura e finalização. E eu tenho que aguardar as demandas da tinta secar e tudo. Então eu estou pulando as etapas por meio dos vídeos aí. Já tenho de passo a passo mais detalhado. E basicamente é isso. É a mesma coisa para todas as peças dos novos. Cada um, um novo desses, estou colocando uma particularidade. Estou usando um material diferente, para não ficar igual, para dar um toque diferente para cada um. Estou gostando de colocar papel parede, pessoal. Está ficando... Crafizinho, né? E eu vou ficar com um perfil aqui, né? Melhor do que colocar papel parede. Estamos estimulando aqui a peça Um espelho que estava oxidado Fiz esse jogo de planos E é isso Está quase, quase pronta Fiz esse jogo de planos